O TG não vai me ser mandado embora, porque quem vai ganhar ele, então sou eu, não sei a ele, não sei a ele, não vai entender, é isso aí, então não vai te mandar embora. Não tem poder, então não vai embora e vai perder o poder. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, por isso que eu queria que as pessoas entrassem também, porque eu acho que...